Muito boa tarde a todos. Somos da Escola Secundária Fernando Namora e um dos princípios do nosso projeto educativo é a preservação do ambiente. Pelo que integramos a rede de escolas e sendo detetores da bandeira verde, fez todo o sentido agarrarmos este projeto e motivarmos e pensar mais uma vez na reutilização de materiais, neste caso resíduos. O compromisso que temos com a bandeira verde traz-nos aqui hoje e espero que gostem deste manifesto. Obrigado e espero que mais uma vez gostem. Música 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 Com o lema Morte aos Humanos, Vida aos Peixes, centenas de peixes estão hoje reunidos ao longo da Praia da Rocha na Costa Verde. O fundador do movimento Peixes a Salve afirmou que já está a ser posta em prática uma importante medida. A construção de uma barreira que impeça que as substâncias que os possam predicar possam chegar até eles. Afirmou ainda que já angariaram mais de 5.200 conchas. A manifestação decorre num clima de grande ordem, mas muita energia. São muitas as palavras de ordem que se podem ouvir. Música Música Temos connosco alguns dos manifestantes que nos vão explicar o porquê desta manifestação. Senhor Peixe Vermelho, qual é o motivo da manifestação? Os humanos são monstros sem vida. Se eu não sobreviver até muito mais, pelo menos sei conseguir chegar até a maturação sexual adequada às minhas espécies. Mas há peixes que não conseguem chegar desta fase e as espécies vão se extinguir. E o Senhor Peixe Espada, o que o traz a esta manifestação? É precisamente o facto que os seres humanos têm que usar por tudo que façam. Estamos em casa tão excessiva. Por mais que a gente vá ao fundo, somos sempre apanhados. E mesmo assim ainda é pescado? Claro, já viu. Nós, os Peixe Espada, chegamos a atingir 3 metros de comprimento. Já mesmo que a gente está presa no ambiente arrasta. Realmente. E nós? Chegamos a viver até mil metros. E a senhora Peixe Vermelho foi de onde? Olha, eu vim da Islândia de propósito. A minha espécie tem sido pescada intensivamente nos últimos 10 anos. Nós chegamos a viver até 70 anos. Mas a nossa maturidade sexual é lenta, 10 a 13 anos. Por isso, acabam com a nossa espécie e o outro espécie com os jovens. E a senhora Peixe Espada? Nós também moramos muito a atingir a maturidade sexual. 108 anos. O isso é que muitos jovens deixam a maturidade sexual. Mas a sua espécie é um pedador insaciável. É a nossa natureza. Mas tem havido uma pesca excessiva. Claro. Mas muitos dos métodos são negativos. A pesca por arrasta, captura espécies indiscriminadamente. E as redes de malhar, capturam velhos miúdos e até golfinhos. E o que acha, o senhor Sambriu? A minha espécie já foi quase encimada em águas portuguesas e espanholas. E não é só a pesca. Há mais problemas. Os reciclitos, sabe que os reciclitos assados ao mar, demoram milhares antes de compor-se na água. Por exemplo, um bocado de plástico, deve-se melhorar mais de mil anos a compor-se na água. E ainda é quando os reciclitos se encontram muitas vezes no mar, demoram mais de 100 anos. Sabes lá quantos peixes são decentes e que não está a sua vida capaz de matar. Sabe quanto tempo que mora o lixo a desaparecer? Uma bilhata de cigarro? Duas semanas. Os jornais? Duas a quatro semanas. As latas de refrigerante de alumínio? 200 anos. As frotas descartáveis? 450 anos. E as garrafas de plástico? 400 anos. É isso. O ser humano lança muitos produtos químicos ao mar. Muitas vezes radioactivos, que são prevenciais para a nossa saúde. São colocados no mar muitos lixos, materiais como os plásticos, os vidros, os febros, entre outros. Existem acidentes com petroleiros que geram vazamento para as águas marinhas. Vê até uma gaivota com petróleo impulada às asas. Coitada, nem sabia como pôr o ovo. E quais são as consequências para a água da marinha, como afirma? O desequilíbrio ecológico, a contaminação de peixes e outros animais marinhos. Muitas mortes de espécies marinhas, mas o ser humano é tão inconsciente que não se lembra que prejudicamos a nós, também se prejudica a si mesmo. E quais são as consequências para o humano? A contaminação dos animais marinhos serão, por sua vez, consumidos pelo homem. Caigam inflamações, cárculos e poderão levar à morte da aglominação da população. As praias tratam-se próprias para o bem. E quais são as medidas de tomar para diminuir a posição das águas e melhorar a saúde dos animais marinhos? Matar lixo para o mar. Melorar a segurança dos petroleiros, de forma a que sejam mais resistentes e não derramem tanto de trovo para o mar. Diminuir a pesca excessiva. Não depositar os resíduos químicos nos esgotos que vão em direção ao mar. O humano tem sede, é para usar pouca coisa. Se usar, vai perceber que está a usar nós animais marinhos e ele mesmo também. Posta salvo! E ficamos assim com o depoimento destes manifestantes que nos ajudam a perceber e a pregir alguns dos nossos erros, para que possamos ter um hábito amarinho melhor. Chegamos assim ao final de mais um programa. Um resto de bom dia e até amanhã. Aplausos 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 Obrigado.